Boa noite, eu estou aqui no ciclo brancas em nível médio Eu coloquei dissolver o sabão já E vou lavar umas toalhas brancas Gente, essa forma de espuma não lembra muito a Bracente Luxo? Eu vou lavar umas toalhas brancas Eu vou pôr todas as que eu separei e qualquer coisa eu aumento o nível Eu vou pôr todas as que eu separei e qualquer coisa eu peguei 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 Vamos trocar de ciclo Pesado, nível médio Cheque do motor Pesado, nível médio Pesado, nível médio Vamos lá. Vamos para o dia. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar mais umas toalhas aqui. Vamos lá. 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 Vamos adicionar todas logo. Vamos colocar uma colorida para a gente acompanhar as mexidas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar para o Brancas. Vamos lá. 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 Para não falar que eu estou com dó de toalha, que cabia mais alguma, vamos pôr mais uma então. Continuando o vídeo... Realmente, agora deve ter muita toalha aqui dentro. Vamos lá. 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 Vamos lá.